É isso mesmo, madrugada de segunda-feira, rapaziada, ao invés de ficar em casa descansando, foram pra rua aprontar e acabaram caindo do cavalo. Estão aqui os dois, o menor de 15 anos e o maior de 19, que praticaram um assalto contra o Lan House no Borba Gato, aqui na cidade de Canção. Conversar com o menor aqui de 15 anos, ele que é conhecido por Gaguinho aqui na região, é o EAR 15 anos. Você foi assaltar por que motivo? Ah, pra conseguir o dinheiro pra entrar na... Ia na discoteca, não tinha o dinheiro e pensou em assaltar? Isso mesmo. E como é que você faz pra assaltar? Você parece que é meio gaga, quando chega uma pessoa, como é que faz? Ah, eu já chego e dou a voz de assalto. Mas é rapidinho assim ou engasa, como é que fica? Não, não, rapidinho. Não tem gagueira nenhuma, sai? Não, senhor. Legal. Legal. Aí meteu o cano lá de brinquedo e dinheiro pra mim? Isso mesmo. O que deu na cabeça lá, velho? Ah, ele chamou, teve que ir, né, mano? E o dinheiro que você ia... que você roubou ali, você ia pra danceteria também? Ia pra balada. Ia curtir a noite? Ia. Só que acabei tomando... Não deu errado? Não deu errado. Aliás, não deu certo, né? Não deu certo. E agora? Depois dessa primeira mancada aí, continua na parada, não? Não, vou parar, né? Sou de maior, tenho que parar, né? Tá certo, então. Esse é o Rodrigo Alex da Silpanaro, dezenove anos, e aqui ao lado, repito, o ERR, de quinze anos, o Gaguinho, vocês viram porque é Gaguinho, né? Não consegue se articular muito bem, mas praticou esse assalto aí durante a noite e acabou se complicando com a polícia. A polícia foi acionada, foi pro local, estão os dois agora guardados aqui, por terem praticado esse assalto, que rendeu quarentão, mas já pularam na fumaça. Usavam esses dois capacetes aqui, imagina a imagem, né? Os dois de capacete e de bike. Como que não ia levantar suspeita, né? Não teve jeito. Os dois acabaram caindo do cavalo, estavam com essas duas pistolas aqui, duas. Simulacro, nove milímetros. Isso aqui à noite, meu companheiro, para com o negão, cutuca as costas do indivíduo, pula, miúdo e dá o que não tem. A polícia tem mais informações a respeito dessa errada dos dois rapazes. É isso mesmo, esses dois meninos aí realizaram um assalto numa lan house aí no conjunto barba gato e aí, realizando diligências, a viatura diária conseguiu encontrar os dois indivíduos com o produto do roubo e os objetos que foram usados. A arma utilizada ali, dois simulacros de pistola, mas que não conhece à noite e acaba assustando de fato. Exatamente, acaba confundindo aí. Eles utilizaram aí de duas armas de brinquedo, né? O que acaba confundindo as pessoas na hora do assalto.